Oi gente, vou te mostrar que dá pra fazer um bolo de aniversário usando massa pronta tranquilamente, tá? Coloca a massa com 3 ovos, 150 ml de leite, 5 colheres de sopa de margarina, mexe bem, se não tiver batedeira pode fazer na mão ou no liquidificador que dá certo do mesmo jeito. Coloquei na minha forma de 16 cm, vou assar por 40 minutos até que fure com palito e saia limpo. Então me conta aqui nos comentários como é que você faz bolo de aniversário, se você usa massa pronta ou faz sua própria massa. Já aproveita pra se inscrever aqui no canal, ativa o sininho que você vai ficar recebendo vários conteúdos gratuitos. Então me dá essa moralzinha, tá gente? Deixa aí nos comentários se você gostou desse vídeo. Até o próximo vídeo e tchau!